Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser bem rápido, porque é o seguinte, eu não vou mostrar em detalhes algumas coisas, porque eu não quero que ninguém se aventure a fazer isso daqui, tá? Sem ter uma noção de mecânica legal. Esse aqui é um MT500, uma manopla. O freio do meu amigo, o que aconteceu? Ele começou a endurecer, 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 aí de vez em quando ele freava, travava, ficava com roda travada, você ia tentar sangrar o freio dele, não dava pra sangrar e tudo mais. Por quê? Porque esse aqui, que é o êmbolo, não estava retornando totalmente pro lugar. Por que o êmbolo não estava retornando totalmente pro lugar? Porque tá vendo? Essa parte que soma mais grossa e essas três partes aqui seriam como se fossem guias que movimentam dentro da camisa, que vai lá dentro, onde que injeta o óleo, essas três partes estavam de alguma forma dilatada, digamos assim, estava raspando na lateral da guia, certo? Tanto que tinha marcas aqui e aí ela travava na hora de voltar. O que pode proporcionar isso? Às vezes o cara que desce segurando muito no freio, pode ser que ele vá fazendo tanta pressão aqui, pode ocorrer uma dilatação, pode ser sujeira no óleo, pode ser inúmeros motivos que isso veio acontecer e eu não sei te falar. Tecnicamente alguém vai surgindo comentário, dando opinião técnica dele e tudo mais. Mas o que eu quero dizer? Como que eu resolvi isso daqui sem trocar nada? Eu tiro essa peça, pego uma lixa 400, lixo esses três pontos e remonto. Essa é uma dica que eu tô dando pra você que conhece algum mecânico que saiba fazer isso, pra ele então fazer isso por você, porque você pode simplesmente desmontar e depois nunca mais conseguir montar esse freio, certo? É uma dica pra você levar até o teu mecânico e falar, olha aqui esse vídeo. Essa peça aqui existe hoje, ela no Mercado Livre, de inox pra você comprar, que vai evitar isso, dessa deformidade dela, dessa dilatação dela e dela simplesmente começar a travar. Então você encontra também esse êmbolo em aço inox no Mercado Livre pra ser comprado, certo? Esse caso teu já fez uma vez, fez duas vezes que é o caso desse aqui que eu tô fazendo pra segunda vez, porque ele tava de novo, todo marcado e tudo mais. O Vinicius é um cara que pedala muito e normalmente ele freia muito nas descidas, ele segura a descida inteira no freio. Então, é às vezes o caso de se trocar essa peça, substituir ela por uma de inox. E aí então o cara não vai ter mais esse problema, certo? Quando você, o mecânico seu, fizer lixar, polir essa peça aqui por fora, pede pra ele também limpar dentro ali dentro da camisa, limpar bastante, porque fica resíduo de material lá. Beleza? Isso é uma dica pra quem tá com problemas de freio, que o freio às vezes tá muito duro, ou às vezes que o freio não está retornando a manopla pro lugar certo, ou que tá tendo problema com sangria, pode estar relacionado a isso. Um abraço a todos, fui! Um abraço a todos, fui!